Alangânio, o que isso vai mudar em termos de arrecadação ou para o governo federal com a taxação? O que a gente pode esperar? Quase nada. Por quê? O impacto é muito pequeno, porque o universo ali do que vai ser taxado não vai trazer um grande volume e é uma medida bastante impopular, porque encarece o preço da mercadoria chinesa, você está excluindo a classe média, os pobres, de todos os ganhos de produtividade da globalização, e encarecendo, é claro, que a população não gosta, então traz um ônus político também para o governo Evandro.